Olá, eu sou o Nubro Negra Zervando na área, trazendo notícia do nosso Mengão. Galera, passando aqui rápido, só para poder falar sobre. Assunto, né, cheat. Galera, dentro do Flamengo só se fala em cheat. Não existe, no momento, uma segunda opção. Se tiver uma segunda opção do Flamengo, né, em relação ao Flamengo, né, para comandar o Flamengo, pode ser o Voivoda, né. Voivoda sempre agradou muito, né, a diretoria do Flamengo. Possa ser que Voivoda seja uma segunda opção. Porém, Voivoda, onde está hoje atualmente, né, é considerado rei, né, lá no time que ele está agora atualmente. Então, eu acho descartado. O Flamengo já até tentou tirar Voivoda do time, né, eu acho que no ano passado, antes de fazer toda essa lambança que fez, né, com os outros técnicos que vocês já sabem, estão cansados de ser comentado aqui na página. Então, cheat é a primeira opção. O Flamengo já conversou com o cheat. Estamos esperando a data FIFA, né, entre o dia 9 e dia 16, tem que ter essa resposta do cheat e o acordo finalizado de ambas as partes, né. A diretoria vai fazer uma limpa, né, em relação à comissão técnica, né, de São Paulo, né, vai fechar o contrato de todos e vai dispensar. E a comissão técnica provavelmente seja a comissão técnica que acompanha, né, o técnico cheat. Mudando totalmente agora de assunto, galera, barca, né, chegando no final do ano. E a barca, assim como em grandes empresas, né, multinacionais ou nacionais, sempre tem uma barca passando e o Flamengo não vai ser diferente. Vai ter uma barca, né, passando. E nessa barca, o que acontece, né, vamos falar logo de Everton Ribeiro e nosso Bruno Henrique. Bruno Henrique e o Everton Ribeiro ainda estão com o contrato com o Flamengo, então tem que fazer uma renovação. Porém, ambas a parte, não está chegando a um acordo final. E querendo não chegar a esse acordo, galera, infelizmente, provavelmente, Bruno Henrique e Everton Ribeiro possam sair do Flamengo. É isso que eu estou falando com vocês. É triste, mas se não houver, né, um acordo entre os dois e a diretoria, né, entre o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique e a diretoria, os dois vão tomar o seu rumo fora do Flamengo. Eu espero que sim, Bruno Henrique ainda é muito importante. Eu acho que Everton Ribeiro mais um ano ainda de contrato seria ótimo, mas valores, né, galera, tem que ter, eu acho que tem que ser recíproco, né. Everton Ribeiro querendo já estar em fim de carreira, Bruno Henrique ainda tem um pouco de lenha para queimar, eu acho que uns dois anos de contrato seria perfeito para o Bruno Henrique. A questão agora, galera, mudando totalmente de assunto de Bruno Henrique, né, e Everton Ribeiro é, Pablo e Santos. Santos hoje se tornou o terceiro goleiro, mas o Santos hoje seria o goleiro de qualquer clube brasileiro, né, isso ser, vamos ser honestos, né, Santos pegou muito, né, bola no Atlético Paranaense, veio para o Flamengo, agarrou bastante também, mas teve um declínio muito grande e com isso hoje ele é o terceiro goleiro, então o Santos com certeza ano que vem não estará no Flamengo, vai ser vendido, a mesma acontece com o Pablo, o Zagueiro Pablo também não foi muito aproveitado esse ano e provavelmente o Pablo também sairá do Flamengo, né. Agora a questão também é do Davi Luiz, galera, Davi Luiz, ele tem um contrato, tem uma cláusula, que ele tem uma renovação automática e essa cláusula já foi ativa, né, tá ativa essa cláusula, ele teria que fazer eu não sei quantos jogos, né, pelo Flamengo e essa meta foi batida, né, e o zagueiro hoje, ele tem uma cláusula que faz ele se renovar por mais um ano, mas aí o Flamengo vai entrar em acordo, né, porque eu acho que o Davi Luiz não será mais aproveitado e se ele quiser, o Flamengo tem que, né, pela cláusula, aguentar mais um ano, né, o Davi Luiz no Flamengo, mas eu acho que o Davi Luiz também por si só não vai querer ficar mais no Flamengo e eu acho que já tem algumas propostas aí para voltar para a Europa ou para a Ásia, eu não sei, aí vai ficar ambas as partes decidir isso, né, e, ah, galera, outra coisa, é, e quem vai sair mesmo, né, do Flamengo, né, já falei, Santos, Pabllo, né, Santos, Pabllo, Davi Luiz, essa cláusula e nosso Rodrigo Caio, galera, Rodrigo Caio também será, né, dispensado do Flamengo, termina agora no final do ano o seu contrato e o Flamengo vai dispensar o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio não vai dar mais parte do Flamengo, já fez muito pelo Flamengo, mas, infelizmente, não será mais do mesmo. Então, galera, essas são as notícias de hoje, saudações, Jogos Negros, vamos que vamos, o Flamengo está lá e hoje tem o jogo do Goiás, né, contra o líder Botafogo, temos que torcer para o Goiás para que dê aquela segurada no ímpeto, né, do Botafogo lá em primeiro, segurando, o Flamengo já está começando a dar uma encostada e vamos ver o que vai acontecer. Saudações, Jogos Negros, estamos juntos. Saudações, Jogos Negros, Obrigado.